Turma 2, aula 8, equalização. Sejam muito bem-vindos, meus queridos alunos e alunas do projeto Arte de Rua. Eu sou o DJ Krauss, o professor Krauss, o amigo de vocês, e hoje, como bem o título diz, falaremos sobre equalização. Vamos partir logo para a prática? Eu coloquei o equipamento desse jeito para vocês verem a controladora que a gente vai usar no nosso curso. Ela já chegou. Bacana, né? Ela é um pouco diferente dos tocadiscos que eu mostrei. Digamos que é o piano e o teclado. Vamos fazer uma comparação assim. Tem um botão de play, de pause, de kill, marcações, para a gente escolher na música o que a gente vai marcar para poder fazer ritmos, entre outras coisas. Equalização. Aqui, essa rodinha é como se fosse um disco. Nela a gente consegue imitar, simular um disco de vinil e colocar o disco para frente, para trás, fazer algumas técnicas de turntablismo, que eu vou explicar depois o que é. Basicamente, o uso dos tocadiscos como instrumentos musicais, aquelas técnicas rítmicas que a gente faz. Um scratch, por exemplo. Tem várias coisas, tem efeitos, é bem prático, né? Gente, vamos falar de equalização. Seguinte, vou dar um play aqui. Tá? Vamos lá! Vamos voltar. Nós vamos marcar o primeiro compasso, desculpa, o primeiro tempo do primeiro compasso da música que veio a seguir. Vamos lá! Pelo kill, que é esse botão aqui. Kill, C-U-E. Vamos lá! Provavelmente vai estar fora do tempo, com BPM diferente da música que está tocando. Vamos lá! Vamos lá Vamos lá gente Eu fiz algumas coisas aqui Pra mostrar pra vocês Como usar a equalização a nosso favor Percebem Vão perceber o grave excessivo Das duas músicas juntas Vamos deixar outra música aparecer E aqui no grave, no médio e no agudo Tirei o grave da outra música Tirei um pouco de agudo De definição pra que essa música apareça E o grave dela vai chegando Vamos lá Agora Vamos configurar A frequência Campo de frequência média Subindo Subindo, agudo Agora A música ficou assim Nós Nós fizemos a equalização Para que as duas músicas combinadas Ficassem A música nova Que veio assim Em seguida Ficasse legal de se ouvir Junto com a música antiga Certo pessoal? Mas Se a gente achar que tá demais A gente pode ir reduzindo algumas frequências Durante a música Eu acho que tem um pouquinho de grave a mais E um pouquinho de média Pronto Pra mim fechou Certo pessoal? Parece tudo muito confuso Tá? A gente vai usar mais pra frente O fone de ouvido Deixa eu mostrar mais uma vez Fone de ouvido Pra quê? Eu fiz uma mixagem Assim Super Entre aspas Nas coxas Rápida Pra Vocês verem Enquanto Uma música tá sendo repetida aqui Em loop E a outra entra Pra que a gente não se perca E fique ouvindo muito Da música Das duas músicas combinadas No começo E fica aquela miscelânea de som Sem entender o que tá acontecendo Na equalização Tá? E aí eu mixei Chegando no tempo Em aberto mesmo Normalmente a gente usa o fone Pra chegar no No tempo certo No BPM correto Nas batidas por minuto Corretas Que Pra ficarem as mesmas Né? Ou Se tem alguma variação A gente consegue acertar Na mão Então é isso pessoal Espero que tenham gostado Do exemplo mais prático Hoje Da equalização Tamo junto Com o Tequico de Krauss Tudo de bom E aí E aí E aí E aí